Evolução da publicidade na internet Para haver uma perspectiva de evolução, precisamos compreender como é transacionada a publicidade na internet. Existe o anunciante, ou uma agência que representa, que compra espaços publicitários em websites. Existe o publisher, mais conhecido como o dono do website. A compra de publicidade fazia-se inicialmente diretamente com os donos dos websites. Estes espaços publicitários livres são chamados de inventários. A medida de contagem da publicidade eram as impressões. Os anunciantes, ou agências, contam e pagam as impressões em CPM, custo por milhar. Pois, criam as criatividades visuais e preenchem o espaço publicitário. Com o aumento dos clientes publicitários, os publishers, ou donos do website, criaram imensos novos websites, com imensos espaços de inventário livres. Isto deu início a novas empresas chamadas de Ad Network, ou redes de anúncios. Funcionam como representantes dos espaços, comprando e alugando de inventário. Usam novas tecnologias, agregam as audiências e vendem pacotes de publicidade aos anunciantes e agências, facilitando assim a chegada ao público pretendido. Rapidamente se multiplicaram as redes de anunciantes. Ad Networks. Na verdade, centenas de empresas concorrentes trocam todos os dias inventários de várias maneiras. Para Ad Networks e Publishers, é algo difícil de lidar. Centenas de empresas a competir pelos melhores preços para o seu inventário. Os anunciantes podem comprar a mesma audiência mais do que uma vez. É uma medida desesperada em busca de mais eficiência. Isto deu início a um novo modelo chamado Ad Accent, ou seja, troca de publicidade, que criou uma oportunidade para compradores e vendedores trocarem audiências e inventários. As Ad Accent e os Publishers partilham os espaços de livros. Os clientes pegam nestas audiências e atingem-nas. Nesta altura, os anúncios podem ser comprados ou trocados. Can you keep your eyes on Gigi? How about in the first ever BMW M2? Publicidade subliminar Também pode aparecer como, por exemplo, neste anúncio passado, em que a BMW tenta demonstrar como este carro é mais apropriado a malta jovem, que quer uma namorada jeitosa, quer um carro desportivo, quer algo que dê para se mostrar aos seus amigos. E assim, é um tipo de publicidade subliminar que está mais à frente, mas, de certa forma, passa meio despercebida. Demasiado grande Demasiado potente Demasiado gris Demasiado azul Demasiado elegante Demasiado deportivo Demasiado coche Demasiado... Demasiado... Gama BMW Série 3 Desde 25.500 euros O anúncio sobre o BMW Série 3 que acabámos de ver é um anúncio que passa uma mensagem subliminar mais sobreentendida, mas em que demonstra que o carro é mais vocacionado para gente com família, mas ainda jovem, que quer algum conforto, mas também alguma parte desportiva e que precisa de um carro mais espaçoso para transportar uma família e, ao mesmo tempo, coisas de bagagem. Com base num questionário feito no Google Docs, pelo nosso grupo, foi possível receber uma informação mais coesa sobre a opinião geral sobre a publicidade nas redes sociais. Este inquérito foi respondido por 59 pessoas, sendo estas 34 mulheres e 25 homens. As redes sociais mais usadas pelos inquiridos são o Facebook, o Youtube e o Instagram, sendo o Tumblr e outras redes como o Reddit ou o 9Gag pouco usadas. Os smartphones são a plataforma mais usada pelos inquiridos. Outras plataformas, como consoles, não são usadas praticamente para este tipo de acesso. Em relação ao visionamento de publicidade online, 53% realmente repararam a existência da mesma. 47% simplesmente ignoram ou usam add-ons, como o adblock. O excesso de publicidade é mais visível segundo os inquiridos, no Facebook e no Youtube. 53% das pessoas não tomam qualquer tipo de atenção à publicidade. A maior parte dos inquiridos nunca se sentiam interessados em comprar nada devido à publicidade. 81% dos inquiridos sentem que existe uma publicidade agressiva ou intrusiva nas redes sociais que acompanham. Filmes, séries, música e estética são que os inquiridos consideram gostariam de partir de publicidade. 88% dos inquiridos não costuma comentar publicidade com amigos ou familiares. 97% sente que houve um aumento da publicidade online nos últimos anos, contra 3% dos inquiridos que não sentem isso. O Youtube e o Facebook são os sítios onde a publicidade mais irrita os inquiridos. Em suma, é possível ocorrer que existe um aumento da publicidade online. É maior parte desta intrusiva e agressiva. Obrigado. 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 Obrigado.